Oi gente, sejam bem-vindos ao canal Vestígios de Mãe e eu sou Angélica Moreira E aqui estou eu com mais um vídeo sobre o meu processo de emagrecimento e hoje é terça-feira, como vocês viram aí, 26 de janeiro de 2021 e como eu falei para vocês, eu vou tentar trazer toda semana algum vídeo relacionado ao meu processo de emagrecimento e para essa semana eu coloquei só três dias aí de jejum intermitente aliado com a reeducação alimentar já vou adiantando que a reeducação alimentar com o carboidrato é uma reeducação alimentar eu não vou estar fazendo uma dieta rigorosa tirando o carboidrato com o low carb então gente, eu só coloquei três dias aí porque eu preciso ter tempo de gravar, de editar e postar aqui no vídeo geralmente minha internet é péssima, mas eu espero que vocês gostem desse vídeo são três dias, vocês acabaram de ver aí o meu peso, eu estou com 73 quilos, mesmo não estando naquele foco mas do vídeo anterior sobre que eu postei o meu peso, 74 e alguma coisa eu consegui ainda perder um quilo, estou com 73 mesmo com tanta jacada, mas esses três dias eu vou tentar ficar no foco mesmo bebendo bastante água e o jejum intermitente me ajuda muito o meu protocolo vai ser entre 16 e 18 horas ontem à noite eu fui à igreja e acabou que eu fiquei sem a refeição até 6 horas, 7 horas e vim fazer a janta quase 10 da noite mas hoje eu vou estar bem mais regrada no horário eu acabei de almoçar agora 1h40 da tarde então vou deixar aqui que está ruim para calcular passando mais ou menos a quantidade de hora que eu fiquei em jejum mas hoje eu vou estar fechando aí no máximo 6, 7 horas da noite e voltando no dia anterior entre 12 e 1h da tarde com almoço, lanche e janta no final aí desses três dias a gente vai estar vendo o resultado se vai ser satisfatório como a dieta do ovo são 4h30, eu vou estar lanchando e aqui tem um manguito e uma manga espada gente, aqui no vídeo mostra ser tão grande mas eles são bem pequenos e esse vai ser o meu lanche, está chovendo ali estou sozinha em casa vou comer o lanchinho e fazer as coisas olha que chuva abençoada gente quarta-feira, 27 de janeiro eu estou agora para abrir a minha janela porém, aconteceu um imprevisto ontem eu tive que sair e hoje quem ficou com o almoço foi o esposo e ele fez cuscuz aí eu vou mostrar para vocês agora o meu almoço adaptado eu também vou precisar sair já cheguei em casa, já vou sair mas eu coloquei aqui um pouquinho de nada duas colheres de cuscuz aí ralei um pouquinho de cenoura tem alface com passas e aqui tem duas calabresas não é muito saudável mas é o que tem para hoje porque foi o marido que teve que se virar aí esse vai ser o meu almoço e pela hora gente já é duas horas acabou que eu fiz 20 horas de jejum como vocês puderam ver gente não observem aqui não que a garota deu uma escovada aí levou um banho de chuva aí precisei colocar aqui eu já gosto de colocar a tuca para ter mais durabilidade aí levei um banho de chuva e estou tentando ainda ver se ele vai ficar escovado mas como vocês puderam ver eu acabei de fazer uma tapioca vou mostrar aqui para vocês com mussarela e presunto e quero dizer para vocês que já vai dar 8 horas falta apenas 7 minutos para eu fechar a minha janela eu estou fechando um pouco tarde porque assim que eu almocei eu saí como eu falei para vocês e vim chegar quase agora 7 e alguma coisa e eu fiquei sem lanche por eu ter saído demorado muito eu fiquei sem lanche então eu só vou só jantar e pronto fiquei sem o lanche estou bastante cansada vou mostrar para vocês fechar a janela agora de 8 horas e tentar amanhã ficar até mais tarde porque eu estou fechando mais tarde hoje mas eu estou muito satisfeita porque hoje eu passei 20 horas em jejum aí eu acabei colocando aqui uns mamãos para acompanhar essa tapioca e vou comer e fechar a janela agora e eu vim finalizar esse vídeo né gente já que nesse último dia como vocês viram eu só registrei com foto gente foi uma loucura uma correria imensa assim que eu comecei esse vídeo esses 3 dias de foco aí com jejum e a reeducação alimentar aconteceu o imprevisto que tomou muito do meu tempo porém eu não queria abrir mão esses 3 dias aí no foco então eu fiz da maneira que eu pude como vocês viram teve alguma alimentação que não foi muito legal porém foi o que deu e também o melhor né teve resultado perdi aí 700 gramas em 3 dias eu vou confessar que eu prefiro prefiro no caso a dieta do ovo mesmo que eu passe uma semana aí eu estou até pensando em fazer novamente com o cardápio novo mas se vocês gostaram do vídeo e querem que eu continue trazendo mais sobre esse meu processo de emagrecimento deixa aí o gostei comenta compartilha se você está chegando por aqui agora se inscreve ativa o sininho e vem fazer parte desse canal maravilhoso me segue lá no instagram eu vou deixar passando aqui e me acompanha em tempo real eu espero muito que vocês tenham gostado um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau